Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thais Luz e esse é o meu sinal. Bom, hoje estamos chegando ao final da nossa temática sobre comunicação alternativa. Vamos falar um pouco sobre a parte prática, demonstrar, mostrar imagens de como se dá, como fica essa prancha de comunicação alternativa. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o que nós vimos no nosso momento anterior. Falamos sobre o processo de desenvolvimento das ajudas técnicas. Então, como o passo a passo desse desenvolvimento, perdão, da construção, não é? Dessa prancha de comunicação alternativa. Passo a passo, desde a ideia, desde o material, do uso, da avaliação, não é? Desse protótipo, vamos dizer assim, e da contínua avaliação, não é? Desse uso, porque à medida que o estudante cresce, que ele vai tendo mais autonomia, vai crescendo-se o repertório, a utilização dessa prancha vai ficando mais fácil, a evolução desse estudante vai acontecendo, então é preciso que hajam adaptações nessa prancha. Bom, e ideias de recurso? Até agora nós falamos algumas teorias, falamos de processo, mas como seria essa prancha de fato? Bom, são pastas e fichários. Nós podemos utilizar pastas e fichários para a construção, para a confecção dessa prancha de comunicação. Pastas, plásticas, cardápios, fichários, álbuns de fotografia, também podem ser adaptados. Percebam aí que tem várias pastas, grandes, pequenas, e aí com cartões de comunicação, em nome de cada pasta, pode ser selecionado por grupos de palavras, então uma pasta de alimentos, uma pasta de família, uma pasta de vestuário, não é? Então cada pasta tem o seu grupo de palavras. E ali o estudante, ele vai pesquisando, ele vai montando o que ele quer dizer, ou mostrando a palavra, ou formando frases, não é? Sobre o que ele quer expressar. Então cada pasta dessa fica separado, selecionada palavras, não é? De grupos dentro dessas pastas. Pranchas com estímulos removíveis. Então são pranchas industrializadas, não é? Elas são feitas, já compradas, não é? E tem essa pequena adaptação. Perceba que no outro, no primeiro, no anterior, nós usamos pastas com grupos de palavras, com imagens, com figuras, com cards de figuras. E ali o estudante tira cada card para poder dizer o que quer, para poder se expressar. Nesse tipo de prancha, ela já é uma prancha que foi adquirida, não é? Ela é feita, ela é construída e vendida. E feita uma adaptação ali nela com velcro, não é? Onde o estudante, ele retira esses cards e ele vai arrumando ali na prancha para dizer o que ele quer, para ele se expressar. Tem também a prancha temática, é mais um exemplo. As imagens devem ser selecionadas no sentido de representar da melhor maneira o tema proposto. Então, como eu falei, pastas podem ser utilizadas e selecionadas com temas. E aí, no caso, temas da escola, o que ele pode utilizar na escola, objetos que ele utiliza na escola. Por isso é importante o acompanhamento da produção dessa pasta e que a família também esteja presente nessa construção e nessa escolha. Porque esse estudante, imagine que ele vai ter várias pastas, não é? Então, ele vai precisar de um repertório muito grande. Então, na escola, que tipo de conversa, não é? Que tipo de pasta ele vai precisar ter para se comunicar ali? De material escolar, de números, não é? De letras, de imagens. Que tipos de imagens ele vai ter que levar para a escola, não é? Que tipo de pastas, com que grupo de palavras essas pastas vão ter em casa, se ele for um médico. Então, veja que ele vai... É necessário várias pastas com vários temas separadamente para que o estudante, ele consiga e ele vá lá selecionar o que ele quer dizer. Lembrando também que esses cards, eles podem ser substituídos por imagens, por fotos, desculpa, por fotos, por objetos. Então, uma régua em miniatura, uma cola em miniatura. Então, pode ser objetos, frutas de plástico, de brincar. Pode ser objetos também. Prancha fixa na mesa. Adaptação feita para o estudante, que apresenta movimento involuntário, que impede o uso da pasta comum. Então, é importante ver as habilidades. Lembra lá que em nosso outro momento, nós falamos sobre perceber quais são as habilidades desse estudante. Se esse estudante, ele não apenas tem essa dificuldade na fala, na comunicação, ele está ali atrelado a outra deficiência, é importante que o professor, que o professor do AEE, que você professor da sala comum, perceba, identifique e construa essa prancha para aquele estudante. Estudante, veja que é individual, é muito individual. Não dá para utilizar uma prancha e servir de regra para todos os estudantes que não conseguem falar. E, nesse caso, essa prancha, desculpem, ela é fixa na mesa. Esse estudante, ele tem uma dificuldade motora para poder pegar os cards de dentro das pastas. Então, essa mesa é grande, veja que o estudante também é grande, ele é alto. Então, a mesa tem a proporção apropriada para ele, para que haja essa comunicação, essa facilitação na sua comunicação. Bom, os sistemas alternativos utilizados para a comunicação de alta tecnologia. Nós falamos dos de baixa tecnologia. Agora, nós vamos falar de alta tecnologia. Lembrando que a comunicação alternativa, ela está ali enquadrada dentro da tecnologia assistiva. Ela faz parte também das tecnologias assistivas. Falamos das de baixa tecnologia, agora vamos falar das altas tecnologias. Com aplicativos e softwares em computadores. Bom, no mercado, a família pode encontrar vários aplicativos que podem ser baixados nos seus smartphones, utilizando essa comunicação alternativa. Então, no aplicativo, eu coloquei aqui duas telas, onde na primeira tela, a gente vê grupos de palavras. Então, tem palavras geral, tem cores, lugares, números. E abrindo elas, essas pastas do aplicativo, você vai selecionar, está aí a segunda imagem. Lá em cima, você pode perceber que já tem três imagens selecionadas. Um bonequinho mostrando eu, e uma mãozinha quero, e por último sorvete, que ali eu fui lá e selecionei e formulei essa frase. Então, esses aplicativos, eles trazem essa facilidade. Quando tem o botãozinho azul ali em cima, se você perceber, e você clicar lá, o aplicativo, ele fala aquela frase. Eu quero sorvete. Então, veja a facilidade que esses aplicativos estão trazendo para esses estudantes. Ao invés de várias pastas, o aplicativo faz esse serviço, faz esse trabalho. Ah, mas e se eu não encontrar o que eu quero, a imagem que eu quero ali? Os aplicativos também permitem que você, que a mãe, que a família, tire foto e acrescente dentro do aplicativo aquela imagem que você deseja trabalhar, ou que seja importante estar ali naquele vocabulário daquele estudante. Então, esses aplicativos vieram para facilitar demais essa comunicação alternativa. alternativa, mas, claro, nem todos os estudantes, nossos estudantes, nem todos têm acesso. Quando tem o smartphone, não tem a internet, ou tem apenas um telefone para a família, ou é da mãe, ou é do pai. E esse telefone, essa comunicação, ele precisa ter com o estudante, precisa estar com ele o tempo todo, porque ele precisa se comunicar o tempo todo. E temos aqui a tecnologia assistiva, tem o TICS também, que serve também para se comunicar e aí facilita, não é? Essa tecnologia, ele facilita a digitação no computador, onde esse estudante vai conseguir se comunicar digitando, e aí ele precisa estar alfabetizado, ele vai movimentando, batendo e vai formando a frase que ele quer no computador. Lembrando também que essa comunicação alternativa pode ser feita de várias maneiras, através do computador, através do smartphone, através das mesas, das pastas com os cards. Mas comunicação alternativa é todo estímulo a se comunicar, a dizer o que quer, a dizer o que pensa. Então, se esse estudante, ele não consegue mexer do pescoço para baixo, mas ele consegue piscar, então que seja criado essa comunicação alternativa, para que ele piscando, ele consiga dizer o que quer, se quer, se não quer. Ele precisa ser ouvido de uma maneira ou de outra, mesmo que seja através do piscar dos olhos. E isso também é uma comunicação alternativa. Quando o estudante faz uso de um sinal da Libras, então isso é uma comunicação. Ele não precisa necessariamente saber Libras, ele não vai aprender outra língua, mas ele pode fazer uso de um sinal que ele ache fácil, que ele goste de fazer, que ele perceba que os outros entendam o que ele quer dizer e levar, trazer para ele esse sinal. Isso também é uma comunicação alternativa. Bom, eu queria encerrar colocando para vocês que um recurso só adquire funcionalidade quando conseguimos identificar as potencialidades do estudante e adequamos o meio para que essa potencialidade possa ser expressa. Não adianta o recurso pelo recurso, se eu não trabalhei todos, se eu não trabalhei o estudante para utilizar aquele recurso, se eu não estimulo aquele uso. Então, não precisa, não tem necessidade, não é interessante. Ele só funciona quando conseguimos fazer isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco sobre comunicação alternativa. É uma área muito grande, mistura-se com a tecnologia assistiva, um está interligado ao outro. Patrícia Fontes já apresentou aqui também para vocês uma temática sobre tecnologia assistiva. Se você tem alguma dúvida, vai lá, assiste e vê o que da tecnologia assistiva pode ser utilizada também nessa comunicação alternativa. Tudo com o intuito que esse estudante, ele se comunique, ele consiga se expressar e ele tenha sua aprendizagem garantida e sua ouvida autônoma. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo momento. Legenda Adriana Zanotto